Seja com o sol, seja com a lua A nossa vida segue em frente Como se a vida fosse um punk rock show É como se o tempo fosse rápido Mas temos 15 minutos pra mostrar o que queremos E você segue em frente, contente com o show Encenando o personagem principal Chutando as coisas ruins Deixe tudo de lado Vamos em frente É isso aí, let's go Seja com o sol, seja com a lua Seja com o sol, seja com a lua Seja com o sol, seja com a lua A nossa vida segue em frente Como se a vida fosse um punk rock show É como se o tempo fosse rápido E demais temos 15 minutos pra mostrar o que queremos E você segue em frente contente com o show Encenando o personagem principal Chutando as coisas ruins Deixe tudo de lado Vamos em frente É isso aí, let's go Seja com o sol Seja com a lua 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 Seja com o sol, seja com a lua